Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o feltro e o molde da apostila. Você pode utilizar em diversos artesanatos e essas apostilas têm um preço muito acessível. São a partir de R$ 10,00. Para adquirir é só você clicar no link de pagamento ou através do QR Code e você recebe por e-mail. É uma compra segura feita através do site da Hotmart. Então, não perca mais tempo. Compre logo a sua apostila para você fazer aí peças diferenciadas com esses moldes. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o seu like. Um like, seu comentário e compartilhe o seu like. Obrigado.